Música 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 O que você disse? Obrigado por assistir . 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 Aqui temos dois anos, os indígenas morreram, já os indígenas morreram, por que eu digo que os outros lugares, as pessoas morreram, já morreram e isso aqui também, então, a gente morreram e morreram, mas os indígenas morreram. Mas os indígenas morreram, as pessoas morreram, eu agradeço a eles aqui, e eles fizeram uma coisa melhor, e nós precisamos da essa ação, E aí E aí